A letra sinta vários, vários problemas da sociedade, estão entendendo? A letra sinta vários problemas da sociedade e assim, e aí no final, aquela parte que fala Tipo assim, a música toda é ele fazendo perguntas de por que as coisas são desse jeito E aí ele, nessa parte Nessa parte, ele fala assim que a resposta Está correndo no vento Não tem resposta para esses problemas É uma música muito profunda e assim, de certa forma De certa forma, ela é um pouco triste também Ao mesmo tempo que a letra é triste, a melodia é linda Não sei se vocês percebem isso E isso, esse contraste Na música, é uma coisa impressionante É misterioso Chega a ser misterioso Não sei se vocês estão me vendo, me entendendo Não sei se vocês estão me vendo